Boa noite, Fiel, Marcão, tamo junto e vai Corinthians. Hoje eu não vou falar de futebol, tá? Eu quero fazer uma menina de outros países que amanhã. Vamos tentar. Essa camisa aqui eu ganhei uma vez um vídeo, né? Autografada pelo Basílio, 14 de 13, 10 de 1977. Ela é uma réplica de 69, tá? E esse autógrafo, essa camisa tem um significado enorme pra mim. Mas eu quero dedicar esse vídeo ao Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais do Brasil, do mundo. Indiferente se você é corintiano, se você não é, se você é anti, preto, branco, asiático, amarelo, azul, vermelho, evangélico, espírita, indiferente. Feliz Dia dos Pais. Costumo dizer que nós nunca seremos igual nossos heróis. O Pai é nosso herói. E eu? Nunca vou ser igual meu herói. Amanhã depois o jogo tem live, tá ok? Essa camisa aqui, que dá pra falar pro meu herói, que é nossa. O cara que autografou, eu vi o maior corintiano da minha vida, ajoelhado, gritando a campeão. E eu aprendi o que era ser corintiano daquele dia. Cara, eu queria ser metade do que o meu herói foi. Que nós nunca seremos igual nossos heróis. E onde quer que o meu pai esteja, eu sempre vou falar que eu amo. E ele me ensinou que ia ser corintiano. Então, Pai, essa camisa é nossa. É mais sua do que minha, Pai. Mas eu tenho a liberdade de usar ela mais um pouco. Como diz aquela música do Fábio Júnior, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Muito mais, muito mais que um amigo. Sem você, sem ninguém, não andaria mais estar sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Então, o texto da música é o que ele diz, vem brincar de vovô com o meu filho no tapete da sala de estar. E isso. Às vezes nós, pais, somos heróis. Também somos bandidos, às vezes. Talvez você esteja brigado com o seu pai. Não quer dizer que você é uma pessoa e nem ele. Vai lá amanhã, dá um abraço. O seu pai, ele não precisa de um carro zero para entender que você o ama. Apenas cresça na vida. Isso. Honre pai e mãe como a Bíblia nos ensinou. Como honrar o seu pai, sendo decente, crescendo como ser humano. E mostrando a ele que valeu a pena. Pega o seu pai amanhã, dá um abraço. Vai jogar uma bilhar se ele gostar, tomar uma cerveja. Talvez assista até o jogo do time dele. Talvez você não torça para o mesmo time que ele. Mas fala pai, hoje eu vou torcer para o time pai futebol clube. Apenas isso. Dá um abraço, um aconchego. E você verá o cara mais feliz do mundo. Quando o seu pai vê você crescendo, vê você conquistando coisas. Não tem presente melhor do dia dos pais do que isso. Ele olha a igrejação e fala, poxa, valeu a pena. E você errou com você no passado? Deu uma mancada? Cometeu falhas? Que ninguém é perfeito? Você nunca errou? Lembre-se que do pau você veio e do pau voltará. Mas lembre-se também que você nem nome tinha. Até o nome ele te arrumou. Ah, mas e aí? Ele errou comigo, ele pisou uma bola. E você nunca errou? Atire a primeira pedra se você for perfeito. Então esqueça as divergências. Esqueça as amarguras. Esqueça tudo aquilo que te faz sentir que ele não é o seu herói. Talvez ele não seja o seu herói. Seja o bandido da história. Mas amanhã você pode transformá-lo em herói. Porque amanhã você também vai ser pai. Talvez hoje você já é pai. Pegue o erro dele e use de exemplo para que você não erre. Está vendo? Ele acabou de virar seu herói. Ele te mostrou que ele, com os erros dele, aquilo vai ser prejudicial a você. Ele acabou de te ensinar. Talvez o bandido, no fundo ele é um herói. A atitude, as situações que as pessoas fazem, não é porque elas não amam os outros. Porque são falhas. São inexperientes. São até inconsequentes às vezes. Antes de julgar, para, pensa. O maior ato de amor é o perdão. E os pais que estão também brigados com os filhos, façam o mesmo. O mesmo. Ah, mas ele errou, ele me decepcionou. Tá bom. Mas abre o seu coração. Faz a sua parte. Aí você também volta a ser o herói. Então, o dia dos pais, para muitos, é apenas um ato comercial. O dia dos pais deveria ser todos os dias das mães também. O dia dos avós. E principalmente o dia da família, que é o mais importante. Mas como é uma data específica, como amanhã, fica o meu feliz dia dos pais. E é o meu pai, o meu herói, o meu bandido. Muito mais, muito mais comigo. Obrigado. O dia que o senhor já olhou, eu grito é campeão. Eu nunca vi um corintiano comemorar aquilo como o senhor. Eu consigo ser como o senhor. Eu tento, eu juro que eu tento. Mas ao mesmo tempo, eu fico feliz e não consigo ser. Porque eu não consigo me igualar ao meu herói. E o meu herói não usava capa, não usava arma supersônica. Ele apenas era o pai. Só isso. E o amor que ele tinha por esse time, está aqui, olha. E não está aqui no coração, não. Porque o coração já para. Eu transferi para a minha alma. Que para onde eu for, eu vou levar esse amor pelo time. Esse amor pelo meu pai. E para os meus filhos, netos. E as pessoas aos quais eu amo. Porque o coração já para. A alma é eterna. Então, a todos os pais. Feliz dia dos pais. Amanhã, dê um abraço no seu pai. Chame ele para bater um papo. Conte uma piada, uma história de criança que você se lembrou. Ah, mas eu não tenho histórias para lembrar. Tudo bem. Lembre-se de uma coisa. Quem vive preso no passado. Não planta nenhuma semente no presente. Consequentemente, não terá futuro. Plante hoje. Para colher amanhã. E o plantio é agora. Semeie. Com amor, a paz e o perdão. Isso sempre para pais e filhos. Ok? Fica aqui uma homenagem a todos os pais do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê saúde a todos. Muitos anos de vida. Que aqueles que estão tristes, magoados, reconciliem amanhã. Abre o coração. E você, filho, não precisa dar um presente caro. Apenas um abraço é o suficiente. Cresça na vida. Conquiste. Mostre o quanto você se tornou um homem. E você acabou de presentear ao seu pai. Só isso. Feliz Deus dos Pais. Vai, Corinthians. E o meu herói. Está aqui, ó. É nosso, pai. Sempre campeão. Eternamente o Senhor. É eternamente campeão. Aqui no meu coração. Eterno. Meu eterno campeão. Feliz Deus dos Pais. E vai, Corinthians. E vai, Corinthians. E vai, Corinthians. E vai, Corinthians. E aí, Corinthians. E vai, Corinthians.